É isso aí, depois do Paulista a gente veio pensando diretamente nessa estreia e cada vez chegando mais perto, agora muito pouco tempo de preparação, porque depois do Paulista a gente teve um período para descansar em casa e agora voltamos muito em cima, mas a preparação está muito boa, vamos com tudo para essa estreia. Bom, vocês dois são ainda muito jovens, com pouca experiência, mas imagino que com uma vontade muito grande de ajudar o Botafogo. Exatamente, somos os mais nossos por aqui, eu sou o mais novo, sempre buscando ajuda com os mais experientes. Muril, sei que para vocês é uma oportunidade única essa, até porque quem está no comando, um medalhão, um técnico que vem aqui que não quer saber da base, é um técnico que também assim, assim como vocês, vem da base e conhece muito bem. Isso de certa forma acaba facilitando, porque o Rodrigo já conhecendo o trabalho de vocês, pode aí colocar vocês em qualquer partida dessa Série C? Exatamente, ele já conhece o nosso futebol, sabe que você já vai saber exatamente o que pedir para a gente, conhece nossas qualidades. E isso nos ajudou, porque se chegasse um treinador novo, a gente ia ter que começar tudo do zero, mostrar nosso trabalho tudo de novo. Mas como ele já subiu da base, a gente estava no sub-20 junto com ele, ele já conhecia, ele já conhecia a gente e a gente já conhecia ele também. Em relação à experiência, você fez parte do time do Campeonato Paulista, treinou junto, assim como o Júlio, no primeiro semestre. Foi um time que defensivamente foi muito bem com os zagueiros e também com a mesma articulante, que é a sua função. O que você conseguiu pegar de qualidade, tanto do Bideu quanto do Marcão Silva, que hoje estão aí jogando o Campeonato Brasileiro de Série A? O que você, observando nesses jogadores, agregou de experiência para que você leve para a sua vida? Eu observava bastante eles no treinamento, a minha função mais é a do Marcão, que é mais defensivo. Eu observava o posicionamento dele, a vontade que ele tinha, o treino dele era o jogo dele. E aí eu buscava mais, observava bastante para poder pegar as coisas boas, para trazer para a minha qualidade, para o meu futebol. Bom, Murilo, o regulamento desse ano permite que os clubes se inscrevam apenas cinco jogadores com menos de 23 anos, né? Então, vocês dois certamente foram escolhidos a dedo. Como que é essa responsabilidade de vestir a camisa de um grande clube no interior do estado de São Paulo, uma camisa forte e justamente a estreia contra outra camisa muito forte também, né? Contra o Bragantino. Como que é isso para vocês? A equipe que acabou de conseguir um acesso também, né? A responsabilidade era, para a gente, assim, a gente já considera normal, porque ela tem um dia a dia já, nossa. E agora a gente tem só corresponder à altura que o professor pedia. Acredito que já estamos preparados, né? Só para a oportunidade aparecer e se ela aparecer a gente consegue dar conta do recado. Mas a responsabilidade, para mim, é a mesma, independente de ser mais novo ou não. Para mim, é tudo igual. Vocês também tiveram aí alguns vintos, né? Renovados com a equipe do Botafogo, parece que até 2030 de julho, né? Vintos, 20, sem logo. O que que isso também para vocês dá de tranquilidade? Porque a gente sabe quando o contrato vai chegando no fim, vai ficando aquela ansiedade, aquela dúvida na cabeça, né? O que esse prolongamento do contrato faz com que o trabalho aqui, querendo mostrar esse serviço, aconteça de forma natural? Bom, a renovação do contrato, eu fiquei bem feliz, né? Porque demonstra a confiança do Botafogo, do presidente, do treinador, com o meu futebol. Fiquei bastante feliz com essa renovação. E mostra a confiança do clube com o meu futebol, com o meu trabalho. E cada vez é uma motivação a mais para mim, para me dedicar cada vez mais no dia a dia.